Também, igual sushi. O sushi deu uma espalhada porque virou o símbolo de uma comida alta classe, vamos supor assim. A gente vai comer o sushi. O sushi, eu acho que antigamente, tudo que já acompanha mais tempo, quando o sushi começou a dar uma bombada aqui? Foi uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? São Paulo tem a maior colônia japonesa do mundo. Fora do Japão, né? Então, sim, sim, fora do Japão. Sim, sim. O Japão tem mais. Então, bomba há quase um século aqui. No final do século passado, começa a chegar a influência americana aqui. Num lugar moderninho, gente com gosto duvidoso, que sushi de Califórnia e frita. Oiaba, oiabada. Daí a coisa começa a complicar, que o brasileiro é muito criativo, né? Isso não é do brasileiro, então é do americano? É americano. Mas o brasileiro, a brasileirou a americanização. E aí se tornou uma coisa... Hoje você tem, aqui na cidade de São Paulo, você tem milhares de sessões japoneses. Tem temakeria, só no Brasil tem temakeria, né? O temakeria tradicional, no Japão, ele nem é em forma de cone. Não? Não, não. Ele é cilíndrico. E tem uma razão de existir. Aqui, né? Aqui, não. Aqui é um negócio horroroso. Com salmão, que nem peixe é, né? Salmão, uma gelatina transgênica. Ele é parecido com o sushi antes de picar, então? É. É um mac, né? Os asiáticos, eles não gostam muito, não, né? Dessa que o brasileiro faz, é sushi de goiabada com queijo. Imagina, a gente vai pro Japão, chegar lá, os caras estão fazendo feijoada com mortadela. É. É, o japonês especial é muito cerimonioso com comida. É muito respeitoso. Mas imagina que a gente tem 500 anos de invasão portuguesa. Eles têm mais de mil anos só de sushi. Sim. Eles não gostam mesmo. É. E eles demoram, né? Pra passar os ensinamentos, né? Tem que realmente se tornar um mestre em cada processo, em cada etapa. Não, assim, quem faz uma coisa, não faz outra. Quando eu falo de sushi, geralmente demora, tradicionalmente, um pouco mais de 10 anos. Pra quê? Pra você... Virar tipo um profissional do sushi. Um profissional do sushi. Itamai, né? Que é o cara que fica atrás da tábua, né? Não, que o americano chama de sushi man. 10 anos. 10 anos. E desses 10 anos, 3 primeiros anos, é limpando o chão. Primeiro você limpa o chão, limpa o banheiro. Você aprendeu que é limpo? Pô, o cara é limpo, pode limpar a panela agora. Fica mais um ano limpando panela. Depois você pode mexer com arroz. Você tá 3, 4 anos na merda. Poxa, não, o cara é organizado, é paciente. Então pode picar o legume, pode começar a mexer com arroz. Deu uns 5, 6 anos. Poxa, não pode limpar peixe pra gente. Daí passa-se o tempo. Aqui no Brasil você vai e aí onde vende não tem nem japonês. Atrás da tábua. Acho que ele só pega, não aprende aqui na hora. Não precisa ter currículo, não. Mas é meio assim mesmo. E aqui no Brasil, os restaurantes que são mais, digamos, sérios e preocupados, eles também são assim? Eles passo a passo, vai ainda assim? Sim, sim. Tem muito restaurante que existe só pra atender a colônia. Mas o brasileiro, o que come o sushi? A grande maioria que come sushi. Ele tá comendo sushi de verdade igual o do Japão ou não? Isso é uma grande... A maior parte não. Essa comida abrasileirada da Califórnia. É, né? Porque o negócio é... Eu nunca tinha falado pra pensar nisso. Mas é Hot Roll Califórnia, né? Tipo, é Califórnia. Eu nunca tinha falado pra pensar nisso. Mas é real, né? Não faz sentido, tu lembra? O negócio do Japão, né? Já era ruim, mas a gente conseguiu piorar. A gente conseguiu piorar. Eu não como sushi nem a pau. Não gosto. Não gosto de peixe? Não lembra aquela vez que foi... Vocês me levou no sushi de 99. Você vai provar todos, você vai gostar de um. Provei todos, não gostei de nenhum. Lembra? Lá em Balneário? Não lembro. Você estava? Ah, a gente foi no... Mas também o sushi de 99 centavos. O sushi de 99 centavos, Balneário, cabuleu. É. E você fala que é amigo dele. Tá vendo? Tá vendo só... Você não é amigo, né? Não, mas a gente estava no... 99 centavos já era caro. Não, o sushi era 99, era... Sim, sim, já. Mas já era caro naquela época. Então não tinha outra coisa pra fazer. Não, a Balneário tem muita coisa... Eu peguei uns 15, assim, fui testando. Não, lógico, né? Já tá... Que bom que você tá aqui. Não vai. Sobreviveu. Qual seria a média certa? Porque igual a minha mina, ela às vezes pede... Ah, vou pedir um barco de sushi, vem 50, 40 reais. Não é péssimo, péssimo. 40 conto um navio, igual o Titanic. A comparação com o Titanic é cabida. Qual que seria um preço justo pra uma comida assim? Por exemplo, um sushi. Se ele for bem feito e estiver valorizando ali o cozinheiro, estiver comprando realmente o ingrediente certinho. Não, valorizando o preço real do sushi verdadeiro. O preço real de um bom sushi. Você vai gastar num balcão, em torno de... A partir de 100 reais. Quantos a unidade? Vou colocar 10 reais a unidade de sushi. Mas 10 sushis é pouco. Até que um sashimi antes. Então a gente tá falando de 150 reais. A partir daí? Daí depende da escola, sushi... Pode ficar sem fim. Entendi. Pode ser bem mais caro. Por causa dos ingredientes, no caso, né? Salmão, atum, né? Os ingredientes e da expertise. Que é caro. Do sujeito que estudou 30 anos pra te atender. Entendi. Doutorado do mundo. E hoje a gente nem come salmão, né? Aquilo lá não é salmão, de verdade, né? Não, aqui o que tem no Brasil é... É só mão de cativeiro. Tem aquela cor de finta laranja, né? Eu chamo de gelatina transgênica. Não... Eles pintam peixe, não? É da cor da ração. Então eles pintam peixe no carro. Pintam. Indiretamente pintam. Então nem isso... Vocês nem sushi comem. Esse laranje que vocês comem... E nem salmão. Isso é uma tilápia colorida. É um peixe de rio isso aí. É uma piaba. Uma traíra. Eu fui pra Bonito e os caras vendiam lá sushi de jacaré. Curioso. Mas japonês que fazem? Colônia, né? Óbvio que não. Não tem nem como. Lá tem de peixe de rio. Lá eles abraseleiraram mesmo. Falaram aqui, é diferente o negócio. E eu não tive coragem de comer, não. Não tenho coragem pra esses tipos de animais assim, mais exóticos e tal. Aquilo você não come. Mas pra não oferecer o sushi de 99 centavos, pra quem você chama inimigo, tudo bem. Tudo bem. Come aí, duvida. Não, mas tem que aguentar também, sofrer um pouquinho, pô. Dois pesos, duas medidas, né? Amizade não é só coisa boa, não.